A Quitano me chamou para fazer três versões da mesma receita, trocando apenas o tempero. Olá, meu nome é Priscila Pizzano, sou diretora de marketing na General News, detentora de marcas de alimentos como a Quitano. E hoje eu vim fazer um convite a vocês. Vamos temperar de verdade? Essa plataforma de comunicação que a Quitano lançou em 2019, buscando inspirar os consumidores a encontrar em seus próprios sabores na cozinha através dos nossos temperos, que são cheios de aromas, cores e sabores. A gente fez o lançamento dessa plataforma através de uma maneira muito lúdica. Fizemos uma exposição de temperos na Avenida Paulista, onde a gente tinha plantações de, por exemplo, orégano, tomilho, canela, para as pessoas saberem de onde vêm os seus temperos e poderem sentir e experimentarem coisas novas. E a gente continua essa plataforma no digital, dando dicas de como utilizar de maneiras diferentes esses temperos, como fazer uma variação do dia a dia com esses temperos. E a gente também entrou no Masterchef, uma plataforma super importante quando a gente fala do mundo de gastronomia. Então tem muitas pessoas que se inspiram em ver pratos que são criados por amadores, como todos nós, e ganhando vida através de um tempero diferente, um sabor diferente, um sabor único. Em 2020, a gente continua com a nossa plataforma, mas com novos aprendizados que esse período de pandemia trouxe. A gente viu como as pessoas estão mais em casa, cozinhando mais em casa, buscando inspirações de como variar o cadáver. Quem nunca se pegou pensando, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Então a gente quer trazer realmente uma solução de como variar o dia a dia de uma maneira bem simples, mas muito gostosa. E a gente quer ajudar o consumidor a ter cada vez mais inspiração para essa criatividade toda na cozinha, e inspiração e uma ajudinha também de equipar a cozinha. E por isso a gente lança esse ano a promoção Vamos Temperar com o Fogaça. O chefe, um dos chefes do programa do Masterchef, é agora nosso parceiro também. E a gente tem como objetivo ajudar as pessoas a equiparem suas cozinhas para se tornarem chefe dentro delas. A gente tem uma placa mecânica de a cada R$ 10,00 em compra. Você concorre a prêmios instantâneos ou um prêmio de R$ 35.000 ao final da promoção e um jantar feito especialmente pelo Fogaça. E a gente levou além a nossa parceria com o Fogaça. Nós temos pequenos programinhas nas redes sociais em que o Fogaça não simplesmente traz um prato novo, mas uma maneira muito mais simples de variar o cardápio, com dicas. Então imagina o arroz de todo dia. Como que eu faço isso diferente? A dica do Fogaça, um pouquinho de açafrão. E o feijão, louro, cominho, já fica uma outra coisa. Realmente a gente quer trazer essa novidade para o consumidor. E a gente continua com o patrocínio do Masterchef esse ano. O programa tem um modelo diferente esse ano, em que a cada episódio trazem novos amadores. E a gente vê realmente como isso demonstra a variedade de temperos e sabores que cada um tem o seu. E é isso que a gente quer explorar. E não por último, a gente continua nas redes sociais trazendo muito conteúdo sobre como fazer nesse período de pandemia, que coisas a gente pode ajudar os consumidores. E a gente leva isso também para o ponto de venda. A gente traz uma experiência de um empório de temperos para inspirar os consumidores, na hora que estiverem comprando seus temperos, a fazerem coisas diferentes, experimentarem coisas diferentes. É realmente uma experiência 360. E eu termino hoje convidando vocês também a temperar de verdade. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.